E aí Vai continuar fazendo quebra-passes e vêm depois do nef? Provavelmente sim. Contra muito end, quebra-passes. E contra o outro e contra muito melee, é modernário. Porque quebra-passes vai dar 90% de slow, mano. Porra, sacanagem, hein? Quebra-passes e garra, mano. Os caras tão tirando as características dos itens, mano. Tô gold em dois dias vendo a live aqui e tava Kielo antes de ver a live. Parece que eu trouxe meus punhos pra uma briga de faca. Pobres facas. Cara, tem uns três dias com o Diogo LoL, eu acho, velho. Olha pra ter a guardada do red. Nossa, pedra. Acho que vai e não faz pedra não, mano. Ela fazer red vai vir direto do top, se pá. Por isso que o bicho me deu um cobrezinho aqui. A prova a gente tá aqui, ó. O outro tá ali e ele tá me engancando. Por isso que eu preciso que o... Que o Kha'Zix apareça aqui comigo, tá ligado? Pra não me foder aqui. O 2v2 e esse pá é nosso. Ah, não. É nosso. Eu sou um 7, tá ligado? Num bem. Quero ver a sua �OOK... Sabe nem era potente dar uma salvação. Se Leavna antes de ver ocy... Ah제 o Leavna? E antes da sua hora愁. Coração. Próximo notificador. Tch, waggles, waggles, matou, boa. Tch, waggles, 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 waggles. Tch, waggles. Tch, waggles, waggles. Ajuda o cara, Kali! Porra, Kali, eu até não tinha dado aqui, mano. Kali não sobe, é o Judo, filho da puta, velho. Neutralizado. Foda-lá, coisa boa. Preciso de ult. Ajuda-lá, que porra é essa? Por isso que eu não jogo esse game, mano. Olha pra isso, brother. 2-5-0-5-2-5-1-2, mano. Bot, Diff, tudo, Diff, mano. Tudo, 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 tudo. O cara tá, fica a base, brother. O cara, eu estompei meu lane, dei o roaming, dei o kill pro mid, Diff e bot. Os imbecil, filha da puta, que perdeu o game, mano. Solo. O que é, não é, não é, não, porra? Eu estompei, estompei o cara. O cara tá, ele tá 2 levels atrás, tá 1, 4, tá com 80 de farm, velho. Parece que tá todo mundo empurrando com a barriga o game, mano. De verdade, mano. Todo kill é que eu caio, velho. Vou mijar ali, velho. Pera aí. Esse jogo aqui foi free win, mano. Sem estresse, tá ligado? Não tinha como eu ganhar, mano. Só tinha eu jogando, velho. Sabe do beijo EAD? Tem beijo EAD. Tem beijo GIF. Salve aí, ô Joanes, tamo junto. Eu vou tentar fazer um explicativo aqui, mano. Só não sei se eu vou conseguir, que eu tô jogando meio mal. Contra essa eu peguei Shoei Damias, porque ele vai sempre trocar melee contra mim. E minha troca curta vai ficar melhor que a dele, tá ligado? Shoei Damias pro cara disso daí. Prontinho? Level 2 eu vou dar win nele e matar ele com ignite. Já que ele não pegou skill nenhuma. Toma. Ele trolou porque ele voltou em mim, tá ligado? Não ia matar ele não. Vou testar aqui que eu peguei Flush Blood e vou rushar logo outra lâmina de Dora pra ter minha lâmina de Dora. Pra ter minha lâmina de Dora um pouco mais forte. Se for lâmina, você pro cara vacilar, você puxa ele e dá porrada nele, mano. Esse cara é bom demais, velho. É que eu não sou de... Eu não sou de tal o... Foda-se. Tá me gankando, mas morreu antes o brother dele. Essa runa aqui contra melee é muito opressora, mano. Muito opressora mesmo. Agora o ideal seria voltar pra base e comprar picarita. Só que a gente não tem dinheiro, tá ligado? A gente compra espada longa mesmo. Como o cara foi lá no bot, mano, ele tá muito low. Eu vou puxar a Fua aqui e bater na torre dele, tá ligado? Como eu tô de demolir, eu pego muita pressão aqui. Muita barricada. Porque o vive tava grande. Eu vou conseguir pegar só uma assim pra... Ah não, cancelaram o B dele. Peguei umas três barricadas aqui agora. Uma boa. Depois eu saio pra rodar. Vamos, eu vou puxar esse aqui, mano. Podia ter resetado, mas eu quero pegar... Picarita com um spike muito forte. Com chuva de lana você vai pregar bastante pelo freeze da sua lane, mano. Você vai ter que forçar o cara se expor pra farmar e você pega ele, tá ligado? Agora que a gente tá com muito lana. Se a gente der ruim nele com o Ignite, a gente mata, tipo... R, T, Q, R e Ignite. A gente mata ele. Você só pode dar o W na lane quando você ver onde o Junk inimigo tá. Agora eu posso dar o W, por exemplo. Porque ele tá top. Vou continuar frisando aqui, mano. Eu vou farmar esse wave não. Agora a gente bate mais na tua. Esse cara é podre. Na moral, velho. Deve ser D1, mano, ainda, viu? Leia a first break aqui. Eu botei pressão no mid. Eu botei a lane dos caras que querem subir. Eu botei a lane não subir. Eu vou puxar mais um wave, tá ligado? O Ramos provavelmente vai vir pra o side agora porque tem galinha dele. Vamos roubar essa galinha aqui da B, mano. Quando você roubar o do cara assim no early game, mano. Você não vai conseguir ficar roubando toda hora. Deixe sempre o minion lá, tá ligado? Porque aí atrasa o respawn do campo do cara. E você faz com que ele fique mais atrás ainda. Porque ele tem que vir aqui. Matar essa galinha pra poder contar de novo o cronômetro pra renascer a outra, tá ligado? As outras galinhas. Tô quase com 50 de farm. Morreu todo mundo, né? Acabou o jogo. O jogo aqui acabou. Tudo que o Seratos fez deu merda. Tipo, muita, tá ligado? Vou levar mais uma torre aqui. Depois eu vou subir pra levar o top lá, tá ligado? Esse cara vai tomar dive, mano. Ele tem que morrer aqui. Ignite ele pra ele não curar tanto. Boa aí, mano. Só ele eu controla o heavy bem, mano. Como eu falei pra vocês aqui, eu tô 3 levels na frente do Silas. 3! Vou ruxar logo uma bota de mercúrio porque ela tá com muito CC, mano. Vou pegar meus minions aqui. Dá mais uma porradinha aí. Mais uma. Porque daí eu levo tudo num soco só, tá ligado? Puxa rapidão. E agora eu volto lá pro mid e deixa a ball stand levar aqui numa boa. Eu vou voltar pro mid pra não perder meu heavy, tá ligado? Eu não precisava de eu batendo ali pra levar a torre, tá vendo? Vocês tem que administrar melhor o tempo de vocês. Se seu time consegue fazer aquilo numa boa sem precisar de vocês, você já vai pra outro lugar, foi outra coisa. Mas eu morri. Não errei nada, tô muito forte. Tô muito forte, fi. E aí. FF. Ele é easy, mano. Deu pra entender aí, mano? O cara que pediu aí o... A explicativa? Acho que deu pra falar tudo certinho, hein, mano. Acho que foi uma boa explicativa, mano. Que macrânio! Puff! E aí. Legenda Adriana Zanotto